Bom, eu já coloquei na planilha, agora para você visualizar melhor o que eu fiz aqui, eu coloquei o diagrama ao lado e a planilha aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cliente com o ID, o ID, o nome e RG. Então, eu coloquei aqui, ó, cliente 1, 2, 3 e 4, alguns CPF, eu coloquei CPF aqui, mas pode ser o RG e o nome, um nome fictício. Depois eu tenho o pedido, né, o pedido vai ter o tipo de pagamento e data, então eu criei aqui alguns pedidos com numerações, data e hora, e o tipo de pagamento eu não coloquei porque o exercício não pede, era só um exemplo. E aqui eu coloquei o ID do cliente, por quê? Porque a gente tem um relacionamento 1 para N, onde o lado N recebe a chave, então o pedido recebe a chave de cliente, então eu coloquei o cliente aqui. Depois eu tenho o tipo de ingresso, né, que é esse carinha aqui. Tipo ingresso, então eu tenho aqui o ingresso meia, que custa inteira, que custa 20, meia, custa 10, gratuito, não tem preço, e todos pagam meia, 10. Depois eu tenho o filme, né, então o filme, ele tá aqui, eu tenho 4 filmes, o título, a faixa etária e o ID da categoria. Aqui eu coloquei a categoria separada, né, então eu tenho, por exemplo, Homem-Aranha vai ser a categoria 15, que é ficção, pra não ter aquela repetição, né, de texto aqui. Então sempre quando uma coluna gera repetição de texto, você vai transformar ela numa nova entidade, que é o caso de categoria, que é esse carinha aqui, né. Então tem um nome aqui, o ID e a faixa etária. Depois a gente tem a sessão também, então a sessão tá aqui, ó, a sessão tem o ID e o horário. E aí eu recebo a chave de sala e recebo a chave de filme, por quê? Porque aqui, ó, eu recebo, aqui é 1 pra N, então eu recebo a chave de sala. E aqui, ó, e aqui também é 1 pra N, então lá do N recebe tanto a sala quanto o filme. Então você vai pôr aqui, ó, o ID da sala e o ID do filme. E da sala, a gente tem aqui 4 salas, o título, se ela é VIP ou não, qual que é o tipo, 3D, 2D, certo? Então aqui eu tenho também, é... E aí eu tenho também... E aí eu tenho essa tabela com relacionamento com filme, que eu falei que estava errado, mas a gente vai validar aqui por que que tá errado. Então essa tabela eu chamei ela de detalhe, detalhe de ingresso. E ali eu coloquei a quantidade, por quê? Porque aqui eu tenho uma lista de ingressos, né, desse tipo. Então, por exemplo, o João pode chegar lá e falar, me dá 2 ingressos do tipo meia e me dá 3 ingressos inteiras. Então você vê que tem uma quantidade, então eu coloquei a quantidade aqui. Então, basicamente, o que que eu vou ter nesse detalhe ingresso? Eu vou ter o ID do pedido, ó. Quando a gente tem um relacionamento N para N, essa nova entidade recebe as duas chaves. Então aqui eu tenho que receber o ID do pedido, o ID do tipo de ingresso, e como eu relacionei aqui o filme com o ingresso, e aí, ó... Deixa eu ver se a cardinalidade está certa aqui, ó... Esse pedido, né, de ingresso, ele vai assistir a um filme, ó... Tá errado. E esse filme pode ser assistido por muitos... Ter relação com muitos ingressos comprados. Então o relacionamento correto aqui é 1 para N. Então por isso que ele vai receber também o identificador do filme aqui. Então pronto, né, montei tudo. Aqui está o ID do filme, montei tudo. Agora vamos ver se está funcionando, né? Então vamos pegar aqui o primeiro cliente, que é a Maria. A Maria, ela chegou lá e fez um pedido. Então eu tenho o ID da Maria aqui, ó, o número 1. Então a gente vai lá no pedido e vê os dados do pedido. Então ela fez um pedido aqui no dia 10, que acabou gerando o número 50 lá no sistema. Pedido número 50. O que que tanto ela comprou dentro desse pedido? Então a gente vai lá no detalhe desse ingresso, pelo ID do pedido, e vai ver aqui o que que foi comprado. Então ela comprou aqui, ó, um tipo de ingresso número 10. Em quantidade 1, ó, um ingresso do tipo 10, que é inteira. Então ela comprou uma inteira. E nesse mesmo pedido, ela comprou também dois ingressos do tipo 11, que é meia. Então uma inteira e duas meias. Para assistir o filme 60. Então os dois ingressos eram para assistir o filme 60. Qual que é o filme 60? É esse aqui. Então ela comprou dois ingressos, três ingressos para assistir o filme Homem-Aranha, faixa etária 12 e a categoria 15, que é a categoria ficção. Certo? Errado. É. Olhando aqui, tá funcionando certo, né? Mas e se eu te perguntar aqui que horas que é esse filme? Eu sei que foi comprado três ingressos para assistir ao filme do Homem-Aranha. E aqui, ó, eu tenho os valores, os tipos de ingresso comprado, né? Só que aí, ó, eu não tenho relação com o horário. Mas daí você vai falar assim, não, mas eu tenho aqui, ó. Eu tenho o ID 60, que eu tenho vários horários. De fato, né? Para a sessão, para assistir ao filme 60 do Homem-Aranha, eu tenho aqui, ó, três horários, três sessões. Tá, mas qual que é a sessão que a Maria comprou? Entendeu? Então, qual que é a sessão? Eu não consigo saber, adivinhar, dentre essas três sessões, esses três horários, qual foi o filme que ela... A sessão que ela... Eu sei o filme, mas eu não sei qual sessão e horário que ela vai assistir. E qual sala, né? Eu tenho salas diferentes aqui para cada sessão. Agora, se eu vier aqui e relacionar, em vez de ligar o filme, né, aqui essa relação, se eu ligar a minha sessão com o meu item de compra... Agora, vai funcionar. Aí, você vai me dizer, ah, mas daí você sabe o horário, mas não sabe o filme. Não precisava ligar aqui também o filme? Não, por quê? Lembra daquele método que eu ensinei? Sempre que a gente tiver aqui, ó, com dúvida, a gente pode utilizar aquele método, ó. Que é, você vai colocar uma bolinha em cada uma das entidades. O relacionamento aqui é 1 para N, então, o lado N recebe a chave. Então, aqui ele vai receber a chave. Então, todo mundo que conectar com sessão, ele já está conectando com o filme, ó. Ele tem essas duas informações, porque ele já tem aqui a chave de filme. Então, é como se eu já tivesse, se eu fizesse essa conexão aqui, é como se eu já estivesse fazendo essa também. Agora, o contrário, que era a forma que a gente estava fazendo, isso não funcionava direito. Por quê, ó, vamos voltar para onde a gente estava aqui, ó. Então, eu tenho aqui o lado 1 e aqui o lado N, né. Aqui a gente consegue validar, ó. Acessando, fazendo essa conexão com o filme, eu não estou fazendo conexão com sessão. Vamos usar aquele mesmo método, ó. O lado N recebe a chave, então, aqui ele vai receber a chave. Todo mundo que conectar com sessão vai ter acesso ao filme. Todo mundo que conectar com o filme vai ter acesso ao filme. Então, quando eu conecto aqui o meu ingresso, meu detalhe ingresso com o filme, eu só tenho informação do filme. Agora, se eu conecto o meu ingresso, o meu detalhe ingresso com a sessão, eu já pego o filme e a sessão. E a sala também, né, porque a sala está aqui, ó. A sala está aqui e o relacionamento é 1 para N, o lado N recebe a chave. Então, quando você faz a conexão aqui com a sessão, você já está acessando a sessão, o filme e a sala. Porque as três chaves estão nessa entidade. Você consegue ver isso pelo N aqui, ó. O N está para cá, o N está para cá. Então, o filme manda a chave para cá, a sala manda a chave para cá. Então, na sessão você tem as duas informações. E aí, você conectando aqui vai dar certo. E aí, você consegue ver, ó, eu mostrei, eu já mostrei o que seria errado, né, que a gente não consegue chegar no horário e na sala desse filme que a Maria vai assistir. Porém, se eu vier aqui, ó, eu fiz a modelagem, deixa eu só apagar isso aqui. Agora, se a gente vier para cá, ó, aqui está a modelagem, esta modelagem, é... Aqui eu tenho essa modelagem agora. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu tenho a Maria. A Maria foi lá, comprou o ingresso, ó. A Maria é o número 1. E a Maria comprou o ingresso, que gerou o número de pedido 50, né, então a gente vai ver quais ingressos foram. Então, ela comprou o ingresso aqui, ó, o tipo 10 e tipo 11, né, que é o inteira e meia. Ela comprou 1 inteira e 2 meias, o que a gente já viu, para assistir a sessão 40. Quem que é a sessão 40? Então, a gente vai lá, vê a sessão 40. Ah, então ela comprou 3 ingressos para a sessão 40, que o horário é 5 horas, que vai acontecer na sala 1 e que o filme é 60. Olha que legal. Então, agora você consegue identificar o horário que ela vai assistir, a sala que ela vai assistir e o filme que ela vai assistir, que é exatamente isso aqui que eu mostrei, ó. Essas três informações estão localizadas na sessão, ó, aqui o ID da sala, o ID do filme e os horários. Então, agora sim a gente consegue finalizar o fluxo corretamente. Algumas literaturas dizem que você precisa modelar o modelo conceitual sem se preocupar com a próxima etapa, que é o modelo lógico, mas você viu que para alguns casos onde tem uma certa complexidade, ou se você não visualizar bem esse modelo, onde a chave estrangeira vai parar, você acaba errando. Então, por mais que você nesse modelo não vai colocar ainda a chave estrangeira, você já tem que visualizar lá na frente, pelo menos eu sou assim, né? Eu não consigo aqui visualizar somente as chaves primárias. Nesse caso, por exemplo, colocando na planilha eu consigo achar alguns problemas e melhorar o meu rascunho que foi feito inicialmente. Então, sempre se preocupe em modelar da melhor forma, porque se você errar uma cardinalidade, você vai ter problema depois. Então, é isso. Espero que você tenha gostado e aguarde aí as próximas aulas. Tchau, tchau!